Bom dia pessoal, tá aqui eu mais uma vez né, falei que não ia estar fazendo mais vídeos aí antes de eu ir embora pro Brasil Tive essa oportunidade hoje, eu tô de folga né, peguei um dia de folga aqui antes de eu ir viajar Eu pensei que não ia pegar, mas eu decidi fazer isso, porque eu tenho bastante coisinha pra estar fazendo Mas olha, hoje o dia tá bem gelado, tá nublado aqui, eu acho que eu vou estranhar pra caramba na hora que eu cheguei lá no Brasil Em Goiânia né, é que tá quente, eu já ouvi falar que tá quente pra caramba lá Mas é isso aí galerinha, esse vídeo aqui eu vou tá explicando o porquê que eu decidi fazer esse vídeo Vou mostrar aqui um dia que antes né, de eu ir embora pro Brasil, ali é minha casa, aquela casa rosa ali ó Eu vou tá mostrando pra vocês pessoal, a minha correria de hoje, um dia antes de viajar pro Brasil Né, eu vou tá indo, eu acabei de sair de casa, são 1h da tarde, eu acordei era 10h da manhã Porque aproveitei né, que hoje eu não tô trabalhando E sempre eu acordo cedo né, 7h30 da manhã, 7h da manhã Então eu falei, ah hoje eu vou tirar um dia de descanso, acordar um pouquinho mais tarde E tranquilo né, sem pressa, sem nada Resolveu o que eu tenho que resolver lá em casa Já fiz um videozinho lá da minha casa, já vai tá aí no ar pra vocês Então assim, fiquei tranquilo Aí agora eu vou, tô indo na oficina de moto Onde vou estar lavando a moto E eu quero que vocês acompanhem aí meu dia Beleza? Agora que eu acabei de sair de casa Mais ou menos uns 15 minutos eu tô chegando lá Assim que chegar, tiver chegando lá eu vou ligar a câmera pra mostrar pra vocês Como é que é a oficina lá e enfim, mandar um salve aí pra galera hoje né Meus amigos aqui de Londres, motoboy Desejando aí um feliz natal pra todo mundo Então acompanhem, agora nós estamos de volta viu pessoal Tô indo pra oficina, até mais Fala galerinha, como eu dito e prometido né Tamo voltando aí já, chegando aqui na oficina Como eu disse, eu saí de casa era 1h, agora é 1h15, 15 minutinhos lá de casa aqui A oficina é logo aqui nessa avenida principal aqui Virando à esquerda Aqui chama Whitechapel Road Né, não é 1 Quem conhece Londres sabe de onde eu tô falando Bem legal essa oficina galera Serviço, né, mecânica em geral Lava moto Ajuda, tipo se você tá com sua moto quebrada Eles te busca onde é que você estiver na cidade Eles te busca com a van, sabe Vai lá, faz o recovery Então assim, assistência legal da galera Ali, chama BR Bikes Beleza Chegando aí, contato aí o dono Eu não vou citar o nome que eu não sei se o cara vai gostar né Mas bem famosa aqui já, todo mundo conhece ele Pelo serviço bom que ele presta né Tem ótimos mecânicos ali Galera, amiga, gente boa até Chegando ali, você põe a moto na filinha É um conselho que eu tô dando Você põe a moto na fila Porque é o seguinte, se você chegar caladinho lá Falar, pensar que você tá por hora de chegar Se você não botar sua moto na fila ali Você fica ali o dia inteiro Então se você chega Você já vai de lá e fala assim Onde é a fila aqui? Onde eu ponho minha moto? Porque eu quero ser o próximo Ó tio, você quer morrer o Indianinho Aí, então é isso aí galerinha Acompanha aí, eu tô chegando Tô chegando, tô chegando Você já conhece essa oficina aqui? Por causa daquela vez né Que a imigração veio aqui E eu consegui registrar o momento Que eles estavam saindo da oficina Então é a mesma oficina Que eu vou ir agora Beleza Só que hoje eu vou tá mostrando ali Eles lavando a minha moto e tal Trocar uma ideia com a galera lá E tudo bem rápido Porque eu tenho que voltar pra casa Até as três horas Então vamos que vamos galerinha Tô muito feliz pessoal Hoje é Né O meu penúltimo dia aqui Na Inglaterra Mas eu tô indo só de férias Pro Brasil Mas tô muito feliz Porque eu vou rever minha família né Rever meus amigos E ao mesmo tempo vou tá meio triste Porque Aqui também é minha terra né Aqui é meu lugar Eu moro aqui há seis anos Eu tenho meu serviço Tenho meu trabalho aqui né Tenho Tenho amigos aqui E assim Eu quero agradecer todo mundo aí Que tá em minha volta né Que me acompanha no canal É isso aí Mais tarde nesse vídeo aqui mesmo Eu vou tá mandando aí Uma mensagem pra galera Acompanha aí o vídeo Beleza Então aqui é a oficina Já vou dar seta aqui Que já tô chegando Vamos ver como é que é Que os caras Tá Tá movimentado hoje Ver se não Geralmente as oficinas aqui Pessoal Fica mais escondidas Assim mesmo viu Então não repara não Essa aqui ainda É uma das melhorzinhas Valeu cara Só brasileiro aqui Mas tem muito indiano também Vê se não chega Lavando a motoca já Vou deixar aqui na porta Esse é indiano Esse não é brasileiro não O telefone tava tocando aqui O adios Tô dando uma ligada aqui Quando a gente liga aí adios Só um minuto Então é isso aí galerinha Eu vou desligar aqui agora E eu ligo a câmera de novo Mostrando um videozinho aí Na oficina de moto Que é onde o franguinho Como é que é só Todo mundo quer comer o frango É Mais ou menos assim Falar assim não Senão o franguinho fica nervoso Mas então galerinha O negócio é o seguinte Tamo aí hoje Pra dar um grau na motinha aqui Ela tá toda suja Como eu já disse aí Trocando óleo Ô franguinho Eu tenho óleo dela aqui Beleza? Pode clicar Tinha dois Um estourou aqui dentro Ixi cara Fiz anuncinho aí galera Quem quiser trabalhar de moto Tá vendendo moto com trabalho Dando tudo aí pra vocês Vende-se um APS azul 28 mil milhas Mil libras Aí uma motinha por mil libras Pessoal 3 mil reais Trabalho full time Cotação de seguro Aí a BR Bikes Mudança aí ó Pegar uma vanzinha O franguinho vai trocar o óleo da magrela Tem que colocar óleo bom galera Castrol da Chelsea Valeu meu brato Castrol galera O franguinho é o que dá assistência aqui Faz os recovery Quando as motos quebram aí Como eu tava citando aí no começo do vídeo É ele que vai lá buscar as motinhas Pegar a vanzinha ali Busca aí Traz pra cá Faz aí todo o suporte aí pra galera Agora eu vou fazer uma entrevista com o franguinho Comprou uma Hornet Tem uma câmera zera pra vender 200 contos só Olha pra você ver Tá dando de graça Tô falando Ele podia pegar a câmera E botar no capacete Sair fazendo os vídeos aí na Hornet Zera brabo Não é não? É oi Tá filmando o franguinho? É Vou fazer uma entrevista com o franguinho aqui Agora Esse é o Clebra de Goiânia Esse é o Goiânia Olha a moto ele já tem A câmera ele já tem Só falta A coragem A coragem A BR Bikes agora É Ficou com o mano pro pessoal aí Olha aí Vou fazer uma entrevista aqui com o carioca É carioca né? Não, gaúcho Gaúcho Mineiro Mineiro, gaúcho, carioca Sei lá Dando grau na GS500 E aí Vamos levar o BR Bikes pra frente? Vamos subir né Vamos levar pra Goiânia O Boss tem que pagar nós aí Não tem que fazer divulgação aí O Boss realizando sonho O Boss tá realizando sonho dos couriers de Londres Mas é isso aí galerinha Agora vocês vão ver depois do vídeo aí Vou lavar a moto Vou fazer um vídeo lavando a moto Vocês vão ver ali Então falou galera Falei galerinha Beleza Então tamo aí agora A motinha já está na posição Já tá aqui na casinha onde faz aí Já tá onde vai dar uma moiada nela já Vamos acompanhar aí o franguinho dando um grau na motoca E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto